Música Estamos em Direto, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado, depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura de fronteiras. A produção celebra o futuro e o que viveu ali durante 28 anos. Por agora é tudo neste Direto.